Reforço chileno desembarcando na cidade carioca e avanço por novas contratações. Noticiário do Vasco da Gama segue bastante, tá na reta final da janela de transferências. E é claro, aqui, agora, nesse Fala Gigante, a gente vai deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre as últimas informações do nosso Cruz Maltino. O Vasco da Gama segue ativo no mercado e tem reforço chegando por aí. Porém, antes de começar o vídeo, rapidinho, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, do canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se. Aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês para fazer com que o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas dentro aqui da plataforma do YouTube. Então não sai desse vídeo sem deixar a sua inscrição, deixar também aí o seu like para ajudar no compartilhamento do nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque nessa manhã de hoje, por volta aí das 3, 4 horas da manhã, desembarcou aqui na cidade carioca o atacante chileno Jean Menezes. O atacante desembarcou para realizar exames médicos ainda nesta sexta-feira e acertar aí a sua transferência em definitivo para o Vasco da Gama. O jogador com passagens por Toluca, Leão e alguns clubes do futebol do seu país no Chile, chega com muita empolgação em defender pela primeira vez as cores de um clube aqui do futebol brasileiro e um clube tão grande como o Brasil. É um atleta de 31 anos de idade, um jogador que se destacou muito nessa última temporada, vestindo a camisa do próprio Toluca, um destaque tão grande que fez até mesmo a própria imprensa mexicana se espantar com essa transferência. Vi muitos jornalistas mexicanos questionando o porquê o Toluca aceitou vender Jean Menezes por 8 milhões de reais, sendo um jogador tão importante para o bom desempenho ofensivo da equipe. Jean Menezes é um jogador com características difíceis de serem encontradas hoje no mercado atual, que é um ponto abaixinho de 1,63m. Ele, chegando ao Vasco da Gama, vai se tornar o terceiro menor jogador do futebol brasileiro, ficando atrás apenas de Soteudo e mais um atleta que eu não tenho nome aqui agora. E tem exatamente a mesma característica do Soteudo. É esse jogador irreverente, é esse jogador que parte para cima, é esse jogador ambidestro, que chuta com as duas, que dribla com as duas, que confunde o adversário, que vai dar espaço para o Piton passar na esquerda quando ele estiver jogando pela esquerda, para o Paulo Henrique passar pela direita quando ele estiver jogando pela direita. Um bom jogador que tem como característica principal essa, de parte para cima, gostar do um contra um. E está realmente muito empolgado em vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Ainda um pouquinho mais sobre esse atleta. É um jogador aí que tem convocações para a seleção do Chile no seu currículo. Ele está há sete temporadas sendo titular no futebol mexicano, algumas pelo Toluca e outras temporadas vestindo a camisa do Leão. É um jogador aí que atua na ponta esquerda, tem número alto de assistências e passe para finalizações. Fato curioso, caso de fato ele acerte, né, venha assinar o seu contrato com o Vasco da Gama, foi exatamente isso que a gente falou. Ele será o terceiro jogador mais baixo da competição, abaixo do Soteudo. E também, no caso do Janderson, que é um atleta do Atlético Goianiense, que tem 1,61m de altura. Algo também muito engraçado, assim, até interessante, mais do que engraçado de trazer a vocês, foi que o Jean, antes de fechar com o Vasco da Gama, ele conversou com duas pessoas para entender quem é o Vasco, como é o Vasco da Gama. Dentre essas pessoas, uma está aqui no Rio, joga no Vasco, e outra está lá no futebol mexicano, no Rio. Ele conversou com o Pablo Galdamês, seu ex-companheiro de seleção chilena, os dois já jogaram juntos na seleção do Chile, e o Galdamês falou um pouquinho o que era o Rio de Janeiro, e o que era o Vasco da Gama para o jogador. E ele também conversou com um atleta, que tem uma identificação gigantesca com o Vasco, que é o Luan. Lembra do Luan? Luan Garcia, cria das categorias de base no Vasco, que ganhou tudo no Palmeiras, após passagem aqui na base para o Esmaltina. Então, meu amigo torcedor vascaíno, exatamente isso. Jean conversou também com o Luan. Ambos, tanto o Galdamês, mesmo sendo tão criticado pelo torcedor, quanto também o Luan, falaram muito bem do Vasco da Gama. E isso, é claro, animou o Jean de fechar esse contrato com o Cruz Maltina. A gente traz aí agora o vídeo para vocês, o vídeo do desembarque de Jean Menezes, aqui no Rio de Janeiro. E as suas primeiras palavras, como jogador do Vasco da Gama. Tudo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Estamos aqui ao vivo. Eu queria saber de você a sua expectativa, a sua alegria para jogar atras no Vasco nessa temporada. Sim, bom dia. Estou muito feliz de chegar a Vasco. A verdade é que tenho muitos companheiros que conhecem muito bem o clube. Então, me recomendaram muito a cidade, o clube, que é um clube muito grande com uma aficiência incrível. Então, vim com a maior expectativa de fazer um bom papel e deixar o meu nome bem postado nessa instituição. Menezes, sempre vindo ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama. Muito se chamou a atenção pelo fato de você ser baixinho. E aqui no Brasil tem um jogador, o Soteudo, venezuelano, que faz muito sucesso, já fez muito sucesso no Santos, e hoje joga no Grêmio. Qual é a sua expectativa em relação a isso? De ser baixinho e ter o mesmo sucesso? Você pensa sobre isso? O que você pode dizer sobre o seu tamanho em relação ao futebol brasileiro? Que aqui a gente gosta de drible, gosta de velocidade. Fala um pouco também sobre as suas características. Obrigado. Sim, conheço bem a Soteldo. Me tocou enfrentá-lo em Chile e depois em México também. Então, somos de características muito parecidas, como tu dizes, de encarar muito, de driblar, então, de jogar por esquerda, por direita. Eu acho que o tamanho não importa no futebol, então, eu acho que sempre tem que jogar para frente, fazer o bem, com o coração, e isso te ajuda muito. O Menezes, como você descreve o seu estilo de jogo, e também quais são as suas características muito fortes para poder ajudar o Vasco da Liga? Sim, as características principais minhas são encarar, ir sempre para frente, associar-me muito com meus companheiros, dependendo do que requer do equipo, o que requer do técnico, ver se eu jogo por direita, por esquerda. Normalmente, me gusta jogar a perfil cambiado, por esquerda, para ir sempre para frente, recortar esse centro, e ver terminar a jogada em um remate, ao arco, que seja o gol, se Deus quiser, se não, um passe de gol a meus companheiros. só para a gente concluir, você chegou a conversar com o Medel, com o Galdames, ou com o Palácio, jogadores que já passaram pelo Vasco, e se você poderia mandar um recado para o torcedor vascaíno? Sim, com o que eu falei muito, é o Galdames, eu lhe perguntei sobre o clube, sobre a cidade, como está tudo, então, a verdade é que ele me falou super bem, igual em México, fui companheiro de Luan Garcia, que estive muito tempo em Vasco, me disse, então, muito contento de chegar aqui, de chegar a uma instituição tão grande como é o Vasco. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, Jean Menezes, de fato, muito empolgado, muito feliz, em assinar esse contrato com o Vasco da Gama, lembrando, que ele vem e assina um contrato de dois anos com o Vasco, ou seja, do meio de 2024, onde estamos agora, até o meio de 2026, com possibilidade de renovação, no meio de 2026, por mais seis meses, até o final do ano, até o final da temporada brasileira. O atleta chega empolgado, eu tenho certeza que vai ser uma peça muito útil aí, para o nosso Cruz Maltino. Um ponto aqui hoje faz falta no nosso elenco, e é o Vasco exatamente reforçando a posição. A gente tinha, antes dessas janelas transferências, apenas Rossi, Eric Marcos, e acho que só, né, na ponta, o Rayan, que às vezes entrava, o David também, o Adson, mas a gente não tinha grandes opções, nem sequer para o banco. Hoje nós temos David, nós temos Adson, nós temos o mesmo Rayan, nós temos ainda o próprio Eric Marcos, e chegou Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, e também agora está chegando Jean Menezes. É o Vasco, reforçando o setor, e dando ainda mais opções, para o técnico Rafael Paiva. A expectativa, é que talvez mais um ponta possa chegar. A situação realmente é a questão do tempo. O tempo está passando, o clique-clac do relógio, perdão, né, está tocando, de esperar as cenas aí, dos próximos capítulos. O certo é, é o Vascão, tentando com o que pode, com o que tem em mãos, trabalhar, para buscar soluções, nessa janela de transferências. Está animado com o Jean Menezes? Acho que vai dar certo, torcedor vascaíno? Deixe aí a sua opinião, nos comentários. E é claro, seguindo aqui com o vídeo, ainda temos muitas informações, a trazer aí, a vocês. E falando em reforço, torcedor vascaíno, o Vasco da Gama, vai por mais, não vai parar, no atacante chileno, Jean Menezes. O Vasco já definiu, inclusive, os seus próximos passos, no mercado da bola. A busca por um zagueiro. Ontem, tivemos aí, essa grande novidade, das negociações, que hoje acontecem, com o zagueiro brasileiro, naturalizado italiano, Rafael Toloi. Um nome, que seria uma baita contratação, para o sistema defensivo, cruzmaltino. Atleta de 33 anos de idade, rodado na Europa, com passagem, brilhante pelo Atalanta, são nove anos, sendo titular, do sistema defensivo, de um dos grandes clubes, do futebol italiano, inclusive, o atual campeão, da Liga Europa, uma espécie de sul-americana, do território europeu. Rafael Toloi, foi o grande capitão, dessa conquista, que de fato, marcou a história, do clube italiano. É um nome com muita moral, porém, com um contrato curto. O contrato de Rafael Toloi, com a Itália, vai até o meio, do ano que vem. A expectativa, é que realmente, o jogador, viva os seus últimos períodos, vestindo a camisa do Atalanta. Mas olha, meu amigo torcedor, de fato, pode ser que, esse casamento, que tem quase, uma década de duração, possa acabar, antes do tempo. Assim como a gente informou, ontem a vocês, o Vasco negocia, hoje, com o Rafael Toloi. As conversas, já acontecem, há algum tempinho, mas elas foram intensificadas, nessa última semana. O diretor executivo, Marcelo Santana, é hoje o grande responsável, por tratar, diretamente, com o empresário, do Rafael Toloi, a contratação, do jogador. Um contrato, que é claro, seria indefinitivo, é um contrato curto, que ele tem com o Atalanta, seria impossível, o Rafael Toloi, vir por empréstimo, para o Vasco. Então, o que deverá acontecer, caso as negociações, venham a ser concluídas, é uma rescisão contratual, com o clube italiano, e uma nova assinatura, de contrato aqui. É possível? Sim, que o Rafael Toloi, hoje mesmo, sendo uma peça importante, um jogador, seleção italiana, um capitão, do último grande título, da história do Atalanta, é um atleta, com idade avançada, e que vem convivendo, com lesões. O Atalanta, por conta das últimas lesões, de Rafael Toloi, teve que aprender, ir a se virar, sem o seu principal zagueiro. Inclusive, eu fui ontem, dar uma olhada, na imprensa italiana, a gente vai lendo, né, veículos de comunicação, da própria Itália, e realmente, no Atalanta, desde o dia 15 de agosto, as informações, vem indo, nesse sentido, de que Rafael Toloi, iria sair, e se realmente, encantou, com a possibilidade, de retornar, ao Brasil, sua cidade natal. Mesmo, naturalizado, italiano, o Rafael Toloi, é um atleta, que começou aqui, e chegou a brilhar aqui, também, no Brasil. Começou a sua carreira, no Goiás, brilhou, vestindo a camisa do São Paulo, e logo após esse período, destaque no tricolor paulista, foi transferido para o Roma, depois do Roma, o resto é a história, conquistou, muitas coisas, com o Atalanta, e entrou para a história, do clube italiano, com o passeio Renaté, pela seleção, da Itália. Então, é um nome que interessa, é um nome que o Vasco, conversa, é um nome que o Vasco, negocia, é o sonho de consumo, a gente pode tratar assim, para reforçar esse sistema, defensivo, o Cruz Maltinho. Além do Rafael Toloi, temos também o nome, do Rodrigo Gutt, zagueiro, de 23 anos de idade, 10 anos mais jovem, do que o Rafael Toloi, se a gente está tratando o Toloi, com uma certeza, diante de tudo aquilo, que ele conquistou na carreira, sim, o Rodrigo é uma incógnita, é uma incerteza, é um jogador que, o Vasco hoje, nem sequer ainda negocia, diferente do Toloi, que as conversas foram intensificadas, Marcelo Santana, já está ali, negociando, a possibilidade, de uma contratação, do jogador, o Rodrigo é um atleta, que o Vasco apenas, buscou informações, e demonstrou interesse, é algo até mais complexo, por conta do longo tempo, de contrato que ele tem, com o clube holandês, hoje, no qual ele veste a camisa, no caso, o Fortuna, Sittar, do futebol, da Holanda, é um contrato de 3 anos, é um contrato longo, que dificulta, esse é o ponto de dificuldade, mas o facilitador, é que ele é um atleta, que disputa hoje, a segunda divisão, do futebol holandês, então, ao mesmo tempo, que talvez, até por conta, da importância, que ele tem para o elenco, mesmo jovem, é titular da posição, o clube holandês, venha dificultar, a sua saída, ele mesmo, possa ter o objetivo, de sair da Holanda, porque você, sair de uma segunda divisão, do futebol holandês, e vestir a camisa, do Vasco da Gama, na primeira divisão, do futebol brasileiro, vai dar uma visibilidade, para ele, que ele jamais, iria conseguir, se permanecer, na Holanda, nessa temporada, de 2024, 2025, então assim, o Vasco, vem buscando nomes, o Vasco, vem negociando, o Vasco, vem tentando, de todas as formas, reforçar, o seu sistema defensivo, e lembra, que algum tempinho, atrás, a gente trouxe, a informação a vocês, que além, da posição de zagueiro, e de atacante, o Vasco, trouxe o Jean, desembarcou hoje, no Rio, o Vasco, vai também buscar, volante, no mercado, e realmente, isso está acontecendo, tá, porque ontem, tivemos aí, uma informação, muito interessante, até, sobre, Willian Arão, Willian Arão, hoje, é um nome, que veste a camisa, do Panathinaikos, ele está indo, para a sua terceira temporada, no futebol europeu, ele brilhou, com a camisa, do Flamengo, foram quase, oito anos, aí, defendendo, as cores, do maior rival, Cruz Maltino, até para ser mais exato, sete anos, defendendo as cores, do Flamengo, são mais de, trezentos jogos, com a camisa, do rival, do Vasco da Gama, e dentre, é claro, quase trezentos jogos, com a camisa do Flamengo, temos aí, a conquista, da Copa Libertadores, caso, ele tem três copas, uma com o Corinthians, e duas com o Flamengo, além disso, também, ele tem Mundial de Clubes, com o Corinthians, tem Recopa Sul-Americana, com o Flamengo, tem Brasileiro, com o Flamengo, é um atleta, que conquistou, de fato, muito, com a camisa, do nosso maior rival, foi vendido, no ano de 2022, para o Fernandes da Turquia, pelo valor, de 3 milhões, de libras, algo em torno, da época, de 18, 20 milhões, de reais, após esse período, passagem pelo Clube da Turquia, ele foi vendido, para o Panathinaikos, da Grécia, por algo em torno, de 15 milhões, de reais, e está lá, desde já, tem um contrato curto, com o Panathinaikos, é um contrato, que vai apenas, até o meio do ano que vem, ele vai para a sua segunda temporada, no futebol grego, e a informação dada ontem, pelo jornalista, Fábio Torres, é que o Vasco, sondou, a situação, do William Aron, informações aí, dadas, pelo jornalista, é que, o Vasco fez uma consulta, pelo jogador, essa informação, foi confirmada, pelo próprio, empresário, do Atlético, informações dadas, pelo próprio, empresário, do jogador, nesse papo, com o Fábio Torres, é que o Departamento de Futebol, do Vasco da Gama, fez uma sondagem, lá no início da janela, lembrando, que a janela abriu, dia 10 de julho, então, uma sondagem, foi uma conversa, uma troca, que ocorreu aí, há quase, um mês, um mês atrás, né, uma sondagem que rolou, o Vasco, hoje, tem todas as condições, do William Aron, em mãos, as condições de negócio, mas, até o momento, não houve nenhuma proposta oficial, por parte do Vasco da Gama, mas, é um nome que segue, sim, no radar, do Cruz Baltino, para o restante da temporada, um atleta, assim, de muita qualidade, um atleta, que não é caro, até porque, não foi comprado, por um valor tão alto, volto a repetir, comprado por algo, em torno de 15 milhões de reais, no ano passado, o futebol, ele é assim, a cada temporada que passa, jogadores, como o William Arão, que hoje, já tem uma idade avançada, eles desvalorizam, o Arão, hoje tem 32 anos, então, ele hoje está mais desvalorizado, do que, estava no ano passado, então, a tendência é que esse valor de mercado dele, caia ainda mais, isso foi comprado em 22, por, 18 milhões, comprado no ano passado, por 12, esse ano, ele tende a ser, comprado e ter um valor de mercado, de 8, 7 milhões de reais, ao meu ver, ah, tem passagem pelo rival, ah, é um jogador, que é importante no rival, meu amigo, é um baita de um jogador, é um atleta, que hoje, o Vasco da Gama não tem, talvez dentro do grupo, o Ilharão é o primeiro volante, pitbull, que desarma, mas que sabe jogar, é um atleta, assim, com características, muito distantes do Gumora, que o Gumora é esse pitbull mesmo, jogador, uma espécie de urilara, perdão, evoluído, esse pitbull, que vai chegar, vai morder, vai marcar, mas com a bola no pé, ele não tem essa qualidade, vai ser difícil, a gente vê o Gumora achando um passe, o Ilharão já é esse atleta, e é um jogador, que está acostumado a ganhar títulos, e para ter um elenco, que ganhe títulos, é necessário ter um grupo, jogadores no grupo, que tenham esse costume, de serem campeões, o Ilharão, é esse atleta, pelo rival ou não, eu não me importo, mas é claro, deixe a sua opinião, aí nos comentários, certo é, negociações, por Rafael Toloi, interesse, por Rodrigo, Gutt, e sondagens, conversas, bem iniciais, que acontecem há um mês, por William Aron, e para fechar, esse Acorda Vascão, Acorda Vascão de chegadas, de desembarques, falar sobre o problema, que o Vasco hoje, vem enfrentando no mercado, com dois atletas, vai ser bem rápido, para fechar esse Acorda Vascão, Galdameis e Rossi, realmente, a situação envolvendo o Galdameis, deu uma esfriada, o atleta tinha negociações, avançadas, com o São Lourenço, mas, as negociações, travaram nos últimos detalhes, por conta de que, do alto salário, Galdameis recebe no Vasco, 500 mil reais, São Lourenço, não tem condições, de pagar esse alto valor, quando as negociações, estavam andando, de forma a fer, a serem fechadas, perdão, Galdameis travou, na questão salarial, que queria receber, no São Lourenço, algo semelhante, ao que ele recebeu, no Vasco da Gama, ele iria rescindir, o seu contrato, aqui no Cruz Maltino, para assinar, um novo contrato, no São Lourenço, nesse momento, o próprio Galdameis, deu aí, uma travada, porque ele entendeu, aqui no Vasco, eu recebo 500, lá na Argentina, eu nunca vou conseguir, receber esse valor, então, eu prefiro ficar aqui, mesmo sem jogar, recebendo o valor, que eu quero, já que São Lourenço, não tem condições, de pagar esse alto valor, por mês, o Vasco vai enfrentando, dificuldades, é um atleta, que não está sendo relacionado, é um jogador, que o Vasco da Gama, não conta, que Rafael Paiva, não conta, mas que dificulta, a sua saída, por conta desse alto salário, automaticamente, ele pode ficar aí, mesmo que no banco de reservas, é Rossi, Rossi jogador aí, que o Vasco da Gama, já deixou muito bem claro, que não conta, para a temporada, um atleta, que de forma assustadora, foi relacionado, para a última partida, contra a equipe do Criciúma, e levou o terceiro cartão amarelo, no banco, por estar encostando, numa placa de publicidade, o árbitro ter pedido, para ele soltar a placa, ele não soltou, levou o cartão amarelo, e está suspenso, mesmo sem nem sequer, entrar em campo, é esse o Rossi, esse é o jogador, que o Vasco da Gama, hoje, tem dentro do grupo, Rossi, é um jogador que o Vasco não conta, um atleta, que tem um salário alto, o Rossi recebe no Vasco, em torno de 400 mil reais, e a informação que temos, é que o Vasco, vem enfrentando dificuldades, para achar um novo público Rossi, por conta dos altos salários, mas pelo fato, dele ter, hoje, um contrato curto com o Vasco, até o final do ano, clubes negociam um contrato maior, mais longo, com mais duração, e um salário menor, e o Rossi está reticente, quanto a isso, de assinar uma restrição com o Vasco, deixar de receber, quase 400 mil reais por mês, receber um salário menor, em outro clube mesmo, com mais tempo de contrato, Vasco, vem enfrentando, dificuldades, por conta, dessa situação, folha inflacionada, herança maldita, do grupo norte-americano, e Vasco sofrendo, na mão de atletas, só com o Gal da Mesa e Rossi, é um gasto mensal, de quase 1 milhão, de reais por mês, meu amigo, desculpe, chega a ser uma loucura, o que acontece, dentro, do Vasco da Gama, mas a gente fica por aqui, esse foi o nosso, Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, desta sexta-feira, sextou, e já já, estaremos aí de volta, com o nosso, fala gigante, trazendo ainda mais informações, mais novidades, sobre o nosso, cruz maldita, o que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações, vascaínas! Ameza, Ameza, Ameza,